No Porto Santo existe um bolo típico procurado sobretudo por altura dos santos populares. Chama-se bolo capela. A receita tem passado ao longo de gerações. A tradição passou de geração em geração. Maria Neves dá forma há mais de 30 anos às capelas de São João, típicas do Porto Santo. O nome do pão era porque era o São João tem uma capela, São Pedro tem capela. E então uniram as duas coisas, capela de São João, capela de São Pedro, capela de Santo Antônio, tudo. Então fizeram uma união. Penso eu que foi assim, as tradições antigas, penso eu que era assim. Uma tradição adaptada aos novos tempos. Acontece que agora é um pouco diferente porque nós usamos os fornos elétricos. Quem tem industriais usa como antigamente, mas quem não tem, como eu por exemplo, como estão a ver, e o uso é só com uma parte, porque antigamente usavam com um chapeuzinho por cima, da própria massa, por causa que eram os fornos elétricos, os fornos a lenha. Hoje em dia é tudo fornos elétricos, mas muitas pessoas também usam o forno a lenha. Trata-se de um bolo típico da ilha, consumido principalmente por altura dos santos populares. Nessa altura faziam mesmo nas alturas dos santos populares, Santo Antônio, São Pedro e no São João. Depois deixavam-se, mas depois que a continuação dos tempos, pronto, isto foi mudando, e as pessoas, começaram outras pessoas de fora, começaram coisas a gostar. E então aí começou a surgir a fazer, depois das épocas, as épocas que eram propícias. É mais ou menos o quê? Como o bolo de leite, nós chamamos o bolo de leite, o bolo de leite é um pouco, um pouco menos doce, um pouco menos doce, e não leva, pronto, não leva tantos ingredientes como isto leva, é um pouco diferente. A decoração é feita em função da época. Na altura de Natal, na altura de Natal, este bolo também vem, vem à tradição. Só tem uma diferença, é feito, é rosquilha. Uma rosquilha grande e não leva os repenicos. E deitamos mais um bocadinho de açúcar e canela e noz-moscada. Aí já é um bocado diferente porque é Natal. São João, é assim como estão a vir. A receita dá algum trabalho e despesa. Para um quilo de farinha leva 100 gramas de manteiga, manteiga, margarina. Pronto, quem quiser deitar a manteiga pode deitar, mas geralmente é a margarina. A margarina é ovos, fervente de padeiro, uma pitada de sal e leite que baste. Depende de como a massa vai, nós vamos vendo como é que a massa vai ficando e aí, se for preciso acrescentamos mais um bocadinho, se não for, continua como está. O bolo típico da Ilha Dourada é servido com chá, café ou licor de casaros.